Oi gente, bom dia pra vocês, como que vocês estão aí? Espero que todos estejam bem, com a graça de Deus Eu tô aqui gente, no meio do pomar, olha que coisa mais linda Tô encantada aqui, choveu bastante a noite toda Até agora a pouco, é quase 9 horas da manhã Deu quase uns 70 milímetros ou mais, já vou até dar uma olhadinha Que antes de uma chuva agora de manhã, tinha dado 52 Mas deu um chuvão, eu acho que tá beirando 70 já, mas vou olhar depois E eu amo depois da chuva, sim, vim dar uma olhadinha aqui, ó, no meu pomar Como que tá Faz tempo que eu não mostro pra vocês ele aqui E hoje eu vou mostrar como que tá Pra vocês acompanharem aí comigo a evolução, a evolução do nosso pomar Vou virar aqui a câmera e vou mostrar pra vocês Que delícia, né gente? Chuva é uma benção, né? As plantas ficam, ó Maravilhosa, dos dias que começou a chover pra cá A diferença que deu as nossas plantas Vou mostrar pra vocês aqui as mangueiras Estão lindas, olha ali Carregou mais do que o ano passado Ó, que linda Olha Tem muitas Aqui tem outra, lá tem um gatinho Olha ali Tá até arrastando no chão, já tão pesada que tá Aquele pezinho ali tem mais, também que tá arrastando Olha ali Esse aqui não deu muito não, tava muito carregado de flor Mas depois veio a geada E caiu, essa aqui é de outra manga, é diferente daquela lá Eu não sei se é tome e adem Uma coisa assim É de duas qualidades que a gente tem A gente colheu muito, eu colhi muito também a cerola E agora vem vindo uma segunda carga, ó Tá cheia de flor Tem alguns ali que já tá com fruto, tô até olhando ali Depois eu vim colher Vou mandar aqui pra vocês verem como que tá o pomar Faz tempo que eu não mostro pra vocês ele Olha daqui pra vocês verem meu pezinho de manga São novinhos ainda Assim que acabar os frutos, a gente vai fazer uma poda em cima Pra ele não ficar muito alto E podar também a saia Que são esses galhos que ficam arrastando pro chão Mas depois se acabar os frutos E passar essa época agora Tem abacaxizinha ali já querendo amadurecer Mexerica também Que depois que a gente adubou com esterco de galinha Ela começou aqui, ó Frutificar Eu acho que até fora de época Se eu não me engano, olha aqui Tá carregado de mexerica Isso aqui é mexerica pocã Araçá Olha aqui que é araçá Tá carregadinho de araçá Não sei se dá pra vocês verem, ó Tá molhadinho de chuva Os cachorrinhos já estão desesperados Da criança sair do canil E a mãe tá muito molhada Hoje o barro Não tem jeito Então eles ficam A gente começa a tirar eles E eles começam a querer sair Então os barulhinhos no fundo é eles A gente sempre solta eles pra andar Ó, também tem fruta do conde lá em cima E tá cheio de flor de novo Aqui que vai vir mais Ó A gente chupou vários também já Os pecegueiros estão aqui Deu só alguns, ó Tem que fazer uma poda também nele Tá muito cheio de folha Olha aqui a rua de abacaxi Vou mostrar pra vocês verem Ó, quantos abacaxis, ó Até lá na frente Tem um monte de abacaxi A ameixa amarela também Tá começando a vir Olha aqui o tamanho desse abacaxi Esse aqui acho que é o Havaí Se eu não me engano Olha o outro Que lindo Pra gente feitar a mesa de Natal, né Vai ficar lindo Aqui tem uma rua aqui, ó Tá cheinho Olha aqui pra vocês verem a ameixa amarela Carregada de flor, ó É o primeiro ano que vai dar também Eu tô aqui com um balde Catando um almeirão Pras galinhas Que até aqui no pomar sai Deixa eu mostrar pra vocês também Que a gente começou aqui também já A comer Que tá uma delícia Nossa lixia, ó Que deu mais O ano passado E passado acho que deu duas ou três Esse ano deu mais A gente já colheu várias Tá começando a amadurecer Olha aqui E deu umas enormes Olha lá Tem bastante ainda pra amadurecer, ó Tem galho aqui também Arrastando no chão, ó Depois também Que acabar os frutos A gente vai fazer uma poda Então ela deu Não deu muito, muito Mas já é um começo Ela deu bastantinho Mais do que o ano passado Quero mostrar pra vocês Ele também é a graviola Esse pé de acerola aqui Eu não mostrei Mas colhi muita acerola dele Esse tempo atrás Tá começando a vir mais, ó A flor, ó Ele vai carregar de novo, ó Tem alguns frutos Já colhi também figo Vários figos lá Que tá congelado Essa minha sobrinha me ensinou Olha aqui mais manga Essa aqui é de outra Esse pé também Vai precisar fazer uma boa poda De abertura nele no meio Pra entrar um pouco de claridade Que ele tá bem batumadão Assim que acabar os frutos Também a gente vai fazer uma poda Então os figos Eu congelei Ferventei e congelei ele, ó Eu quero fazer esse doce Pro final do ano Pra enfeitar a mesa Ficar bem bonitinho Olha quem que tá dando O ar da graça também Que tá segurando o cargo agora Nosso pé de graviola Que delícia Ele tá ansioso Pra experimentar Tá carregadinho, ó De frutos De graviola E tem mais ali pra baixo Que eu andei vendo Tem vários frutinhos, ó Lá, ó Vamos ali ver mais Mais um gatinho Vou mandar ali Que eu vou mostrar pra vocês Ali pra baixo Minha parreira de uva Como que tá linda Vou pegar o meu bound Até perdi ele Olha ali As pitaia Olha que água, gente Que delícia Que bênção de Deus E gente na roça Ama quando chove É maravilhoso E eu tô de bota aqui, ó De vestida e de bota Olha as minhas pitaia Tô querendo plantar também Nos palanques da cerca Pitaia Cheia de pitaia ali Vou pegar meu balde ali Vou lá na parreira de uva Pra mostrar pra vocês Olha como destaca Aquele pé de manga Que lindo que ele tá Olha em nossos pezinhos De mandioca Olha como que tão bonitinho já Que lindeza As canas, ó Também tão brotando bonito Olha como é que tá Já brota dela Tá bem grandinho Que diferença, né, gente Que dá, ó De uns meses pro outro Assim que começam a chuva E o calor As coisas se Renovam A gente fica maravilhado Olha ali meus cachinhos de uva Vou lá mostrar pra vocês De pertinho ali Olha o balde aqui Olha só que coisa mais linda Vou aumentar também Essa parreira Aqui Depois que acabar também Os frutos O ano que vem Olha que lindeza O tanto que carregou Olha Que lindo No futuro também Eu quero plantar Daquela outra uva Mais graúda Se Deus quiser Olha que lindeza Ó O ano passado Deu bem menos Vocês lembram aí Que tem até Acho que vídeo aí Olha que lindo Como é lindo, né, gente Uma parreira de uva, né Plantar esse aqui No quintal Fazer um Pergolado De Parreira de uva Deve ficar lindo Quem sabe eu faço No futuro, né Vamos ver, né Deu muito cachinho Ó Tem bastante Eu fico aqui Vira e mexe Eu venho aqui Namorar os meus cachinhos É tão lindo De ver no pé A gente fica boba Eu fico boba Com as nossas frutas aqui Saber que aqui A gente era um mato Vocês sabem Do começo E vocês podem acompanhar Que era um baquearão Aqui Não tinha nada Olha o tamanho Desse caule da uva Que lindo Tô encantada Deixe nos comentários O que vocês Estão achando Olha aqui Minha pedicerola Que eu nem sabia Que tava assim já Como amadurece rápido Até caiu Com o peso Vou vir depois escolher Pra aproveitar Pra congelar E ainda tem No freezer lá Que eu congelei Da outra Tô até precisando Limpar meu freezer Eu fiz tanta popa Eu nem mostrei Pra vocês Eu acho Fiz tanta popa De acerola Dei pra minhas meninas Olha aqui O nosso abobrá Também tá carregado De abóbora Os pés de limão Aqui ó Estão lotados De limão Vou até mostrar Porque é tão lindo De ver Olha lá O pezinho de manga Daqui também dá pra ver Vamos ver aqui Que tá super carregado Olha que lindeza Ó Tem acho que Teve quase uns Dez pés de limão rosa E esse ano Eles vão produzir Bastante Estão carregados Olha quantos limões Lá Tem mais Dá pra frente Meu gatinho Pra trás de mim Os pés de mamão Também recuperaram Bem Das giadas Bananeira Estão tudo Vindo fruto também Graças a Deus Vamos aqui Olha os pés de abóbora Tem alguns matos ali Mas a gente não mexe não Quando começa Da abobrinha não Porque não Acaba estragando Pé de mamão novo Que o tio plantou Deixa eu mostrar Pra vocês aqui As abobras Olha aqui o tamanho Já andei colhendo aqui Várias Olha isso aqui Tá enorme Daquela bem verdinha De pescocinho E vamos pra lá Isso aqui é um pé De pupunha Tirada aqui Senão vai Vai abafar ela Vamos ver pra cá Flores Tem bastante Olha aqui Que linda A flor da abóbora Tem muitas abobrinhas Aqui no meio Que eu andei olhando já Que não dá pra ver muito bem Olha mais pés de abóbora Esse aqui não foi o tio Que plantou Foi eu que plantei O tio tá plantando Mais ela na terra Que o vizinho Deu pra ele plantar Deixa eu pegar meu balde Eu já volto pra mostrar mais Olha que lindeza Olha o tamanho Tem por tudo Aqui no meio Aqui eu não vou ficar Andando lá no meio Mas tem bastante abobrinha Estão só crescendo Com a chuva e o calor Olha a cana Nossa que bonita que tá Tem muito Olha lá Mais pé de abóbora Lá pra frente Tem mais A perto do galinheiro Também Que tá Carregado também De abobrinha Olha aqui Ela tá subindo Até na cana Olha o tamanho Que é do pé de almeirão Vou tirar aqui Eu gosto de dar Para os coelhos Para as galinhas Eu já aproveito E cato E logo eu vou mostrar Para vocês ali O restante ali Do que tá frutificando No momento Aqui na chácara Que tá uma benção Gente A gente tá muito feliz Graças a Deus De ver nossos frutos Nossos pés aqui Produzindo Olha que tem um balde Aqui dá pra eles Olha nossas bananeiras Como que recuperaram Olha ali Tem caixa de banana Vindo Vou lá mostrar de pertinho Olha os milhos Que o tio plantou As couve também Tá linda Deixa aqui Olha as couve Que linda Plantei pimenta ali Aquelas pimentas Que é americana Que chama Vamos ver se vai Olha Tá até pesadinha Nossa escove ali Olha Ergui alguns pés Que caiu Por causa de muita chuva Milho Mais pé de goiaba Aqui é duas mudas Eu comprei duas mudas Esse aqui Tampei assim Por causa dos tatu Os tatu Que tá meio Difícil de dar sossego Pra gente Eu plantei Esse aqui É um pé de Jambo vermelho Comprei pela internet Graças a Deus Parece que tá brotando Eu comprei duas mudas A outra eu não sei Não se vai Mas com fé em Deus Vingando pelo menos Uma eu tô feliz Olha aqui O tamanho da abobrinha Vindo aqui na beirada Uma ali Olha que é milho Tio plantou aqui Plantou lá em cima Ó As bananeiras Como recuperaram Da geada Nem parece Aquela uma Que tava tão seca Vamos ver aqui Que tá linda Meus pés de abóbora Olha que lindeza Que benção Né gente Que é isso daqui Viu Pra quem gosta De vida na roça Que é uma benção É uma alegria Ver os pés da gente De fruto Frutificando Vamos aqui pra baixo Olha aqui Comprei Três mudinhas De melancia Não é que tá saindo Uma aqui Não sei se vai dar Vai dar Mas olha saindo Ó Outro pé aqui Que tá mais bonitinho Os milho Olha a diferença Que eu falei pra vocês Que logo ia tá verdinho Ó Prantei mais outra Abóbora lá Que era o outro Ó Jambo vermelho Que eu tô achando Que morreu Mas se o outro Pegar Eu tô feliz Porque era dois Ó os canarinhos Cantando Ó lá O valete lá na frente Aqui ó Deixa eu ver Um estaleiro Meio louco Aqui Plantou fava Ó Como que tá bonito Já o pé de fava dele Tá subindo aqui Os pés de mamão Também se recuperaram Gente Mas tá um solzinho quente Olha onde nasceu O pé de abóbora Lá no passo do valete E vocês acreditam Que ele não come Nem o ameirão amargo E nem Esse pézinho Não deu manga ainda não Porque ele é novo Isso aqui foi feito Do caroço O tal de manga maçã Foi meu irmão Que trouxe pra mim De uma viagem que ele foi Ele trouxe uns caroços Plantou E deu muda pra mim Plantei duas Isso aqui pegou Como é que tá lindo Ela tava até com florzinha Mas depois veio a geada Abortou a florzinha Eu acho que ano que vem Ela produz Mais goiaba Olha aqui Tem outra fava Que acho que é de várias qualidades Que eu ganhei De uma vizinha aqui Muita gente boa Sabe Viramos até amiga Ela me deu pra mim Vários tipos de fava Ó Eu acho que é fava mesmo Tem vários tipos Ó Mais aqui Tem pepino ali Que agora eu vi também Tá Se vocês estão vendo Tem pepino ali Tá produzindo Mais fava Os pés de goiaba Que todo ano eu mostro pra vocês Também tá super carregado Os mamão Que tão lindo Recuperando Aqui lá é pepino Ó Fava As goiabeiras super carregadas E aqui um pé de maracujá Que eu plantei ali Que subiu aqui Deixa eu ver se eu acho Pra mostrar pra vocês Que eu me surpreendi também Que tá produzindo bastante Olha aqui Maracujá Ó Maracujá e goiaba Ó Tão vendo Goiaba E maracujá Tem muito maracujá aqui Eu fiquei Dia sem vim aqui Quando eu vim Eu me surpreendi Com tanto Fruto aqui Do maracujá Ele subiu aqui Por cima dos pés de goiaba Do meu abacateiro Ó Abacateiro saindo lá Tem muito fruto aqui É que é duro a gente achar Na hora Porque tá tudo verde Ó Que lindo E tem mais pé de goiaba Lá na frente Lá embaixo também Na beira do rio Que sempre eu mostro pra vocês Também tá carregado De goiabinha Ó A mãe também veio aqui E vamos subir lá Pra mostrar pra vocês Mais ali Olha o dia Como que tá E as minhas galinhas Tão lá esperando Meu pézinho de romã Também tá com flor Vou mostrar pra vocês Aqui Esse aqui é um pé de amoro Daquela gigante Acho que plantou Uns dez galhos Pegou só um Olha essa rua de milho Que linda Essa frutinha também E agora parece que ela vai Olha um pézão de pepino Que bonita Ela fica bem pretinha Tão gostosa Tá carregadinha Vê se agora Ela sobe aqui na tela E fecha Vamos ali Nossa horta Tá cheia também Olha lá O tio colocou a telha Aqui na beirada Por causa do tatu Ele tava entrando lá A cerola também Dessa grandona aqui Ela é novinha também Deve ter um ano e meio Que eu plantei mudinha Bem pequenininha Já tá Olha aqui Tá começando A produzir Olha É bem graúda Vamos lá Vamos ali ver mais Que tem mais Olha mais abóbora Que eu plantei Outro pezinho De figo também Eu colhi desse aqui Deu um pote Daquele de sorvete Quadradinho Cheinho De figo Que tá congelado Pra fazer Olha os pés de couve Até deitaram com a chuva Olha aqui Que coisa mais linda Meu caquizeiro Essa aqui foi a muda Que o meu irmão Fez pra mim Olha como que tá carregado Tem mais lá E engraçado Esse aqui que ele me deu Que ele fez muda Deu fruta E o outro Esse ano Não produziu Ele é novinho também Mas o ano passado Acho que ele deu Umas frutinhas Quase umas dez E esse tá carregado Até aqui embaixo Olha Que belezinha Tem bastante fruta E eu amo caqui Tá lindo de fruta Só não lembro Qual que é Olha meus pés De safrão E olha dentro Da horta Lá Meus peixinhos Da horta Não tá nem peixinho Gente Tá um peixão De tão enorme Que tá Olha as couve Meus pés De pimenta Vamos ver Se o tatu Vai deixar Porque o tatu Tá meio Complicado Ele aqui Anda fechando Tudo aqui Por causa dele Olha que folha linda Fazendo suco verde Que delícia Olha esse outro Pezinho aqui De cá Que eu falei Pra vocês Esse aqui Meu marido comprou Tinha comprado Três Mas vingou Só esse Parece que a folha Dele é igual Mas ele não quis Frutificar esse ano Não Não sei o porquê Mas na hora certa Ele frutifica Deixa eu aqui Com a minha Com o meu balde Aqui Deixa eu mostrar Pra vocês Outra coisa Que eu já colhi Muito Também nem mostrei Se tiver foto Aqui eu vou deixar Colher muito Já Olha que tá No começo Meu pepininho Olha aquele pé De limão Tá carregado Tem um vidro Esse dia eu fiz Um vidrão Daquele grande E meio E olha como Que já tá Ó de pepininho Vou ter que catar De novo A gente ama Meus filhos Amam Conserva Desses pepininhos E agora Meu marido Colocou pra mim Aqui uma tela Aqui em cima Olha que lindinho De se ver Tudo penduradinho Ó E eu catei Esses dias Não faz nenhuma Semana que eu colhi Olha o tanto De almeirão Aqui de baixo Eu deixo Por causa dos coelhos Tem bastante Coelho Então tem que dar Pra eles comer Ajuda na alimentação Deles Olha pra vocês Verem aqui O tanto de almeirão Que nasceu Aqui E eu não arranco A gente só tira os matos Que dá pra arrancar Com a mão Por causa das criações A gente vai deixando Porque esse almeirão Ele é muito rústico Ele é muito gostoso Eu amo dele também Gosto mais do que alface Mas Eu não arranco Porque eu tenho que deixar Pros bichinhos Os coelhos Vocês sabem Comem muito Então eles ajudam A Tá quase fechando Nosso caminho Olha que minha ruda Como que tá bonito Vou ali correndo E vou mostrar pra vocês A horta Olha o caminho Nosso Que virou Uma selva Aqui ó De abóbora Trombeta de anjo Bico de papagaio Tá um mix aqui ó Tá uma floresta Tá linda Vou mostrar pra vocês Aqui também Desse lado Que tá lindo Aqui também De Ó capitão Gente ó Os cachorrinhos Que tá querendo Bater perna O canil ali É grande Viu Olha a taioba Gente que delícia Que é a taioba Eu fiz refogado Bicho não tem comparação Eu gostei mais do que couve Que delícia Acho que hoje Eu vou fazer um refogado Eu tiro esse talinho aqui ó Que a vizinha me ensinou E faço ela cortadinha Igual couve Refogo É uma delícia Olha aqui meus capitão Meu pezinho de goiaba roxa Tá aqui ó Vira e mexe Tô aqui destampando ele Que eu vou colher A sementinha desses Capitão aí Pro meu projeto Que eu tenho ano que vem Que logo eu vou falar Pra vocês Olha vem uma abobrinha Lá no meio Acho que não dá Pra vocês verem Ó bem lá ó Meus pés de manga Que nasceram aqui Olha aqui Mais almeirão Vamos lá ver Os alfaces Que delícia E almeirão também Aqui a gente tem verdura O ano todo Graças a Deus Por causa do sombrite Ó Comprei bastante mudinha Meu pé de cuiteia aqui Ó Tá lindo Crescendo Que eu ganhei também Daquela vizinha Que deu as Semente de fava Olha Aqui alface lisa Também Que eu tô gostando Mais dela agora Tá bem Acho que eu enjoei Um pouco dessa crespa Aqui E ela eu tô gostando Olha esse canteirão De alface Aí tem mais aqui Tem salsinha Coentro Que tá começando a florir Mais alface Aqui tem chicória Com alface Ó Olha os peixinhos Que eu falei pra vocês Que tá um peixão Olha o tamanho Olha o tamanho das folhas Tá enorme Aqui tem as mudas De suculenta Que eu tô fazendo Ó Que é a muda De azulzinho Que eu fiz Até com flor Ó Tem quase umas 10 Mudas de azulzinho Eu vou fazer mais ainda Ó Muda de chuva de prata Também quero fazer mais Olha aqui A bancadinha Já que tem Ó O solzinho O tio tá Erguendo os pés de couve lá Que os mais novos Lá caiu Com a chuva Tô muito animada A gente Pro meu projetinho Do ano que vem Mas depois eu vou falar Pra vocês O que que é Vamos deixar Amadurecer aí Pedir a Deus Que dê certo E vai dar Olha que é mato Que nasceu No meio desse alface A pessoa aproveita Agora que tá bem Molhado Pra poder tirar Aqui tem muda De gerânio Que eu fiz Muda de coração sangrento Que eu plantei ontem Duas aqui Almeirão Tudo junto E misturado Vamos lá Vou lavar Para as galinhas Pra me finalizar O vídeo Pra vocês Espero que vocês Tenham gostado De ter visto aí Olha ali mais Capitão ali Com abóbora Ali nasce todo ano Caio sementinho E ele nasce Aqui é outro pé de abóbora Que eu já colhi Várias abóbora Aqui Aqui tem espinafre Que nasceu As meninas Espero que vocês Espero que vocês tenham gostado De ver aqui Minhas frutas A horta Que tá produzindo Aqui na chácara No momento Graças a Deus E a gente Tá muito feliz Obrigado Gente Por vocês estarem aqui Deus abençoe Muito Muita vida De vocês Fiquei na paz Gente Tchau Tchau